e aí galera fazendo a regeneração no jipe a diesel compas 3.000 rpm olha pra você ver ninguém acelerando beleza ó ninguém aqui motor acelerado que que é isso aqui processo de regeneração do motor diesel vamos lá na frente fazer nesse momento a gente tá fazendo a limpeza do DPE beleza pra quem não sabe a solução para o esporte fala isso aí ó isso é regeneração, tudo bem? um abraço a todos aí, valeu